Olá galera, hoje vou mostrar para vocês como encher o forno de fazer carvão usando a lenha deitada, então pessoal o esquema é o seguinte, para colocar a lenha deitada eu faço da seguinte forma, eu uso primeiro essa madeira aqui que é para colocar essa lenha em cima, porque se colocar essa lenha aqui no chão a lenha não vai queimar, vai deixar muito, muito tiço, muita madeira crua sem queimar essa madeira que está no chão aqui se por acaso ela não queimar, mas não tem problema porque é a madeira que está dando suporte, essa outra lenha daqui, o importante é essa lenha daqui queimar então aqui eu coloquei, deixa eu ver, ali tem um, dois, três, quatro, cinco, aí eu estou fazendo dessa forma aqui como a minha lenha é uma lenha que não é lenha padronizada, é uma lenha fina, então aqui eu estou colocando primeiro uma camada de lenha fina, agora estou começando a colocar a lenha média aí agora por diante eu posso colocar a lenha grossa aqui em cima, porque essa lenha aqui é quem vai queimar a lenha grossa que vai ficar aqui em cima se a pessoa colocar a lenha grossa aqui embaixo, pode queimar, pode queimar também, mas pode ser que deixe lenha crua então no caso, para não ter alguma dúvida, para não ter algum problema, eu faço logo dessa maneira aqui quem quiser fazer de maneira diferente pode fazer também, mas eu indico fazer como eu estou fazendo uma outra coisa, essa outra posição, dessa madeira que eu coloquei aqui, é porque é o seguinte se eu fosse colocar essa madeira aqui, que está aqui na frente, até lá, sem fazer essa, isso aqui dessa forma diferente aqui, ela iria ficar arriando para cá, poderia ficar até por cima de mim mesmo então é por isso que eu, eu fiz dessa forma aqui, diferente aqui, fica melhor para trabalhar então você que está vendo o vídeo aí, você se inscreva no canal, dê seu like, ativa o sininho e compartilhe com seus amigos, aqui para quem não sabe, como é feito o carvão de churrasco pessoal é dessa forma aqui, e muita gente tem curiosidade como fazer carvão eu fiz esse forno aqui, ficou um pouco grande, mas você pode fazer um forno menor também como eu não tinha experiência para fazer isso aqui, esse aqui foi o primeiro que eu fiz ficou um pouco grande, mas é assim mesmo esse aqui foi o primeiro forno que eu fiz e eu fui vendo pela internet, fui fui copiando, fui fazendo, até que cheguei isso aqui, graças a Deus, deu certo se você quiser fazer um encarro também, você pode fazer um pequeno um pequenininho e e dá certo do mesmo jeito esse carvão que eu faço aqui, pessoal eu faço só para meu uso mesmo por isso, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui o forno ele está um pouco um pouco no mato ainda, porque é o seguinte eu não uso isso aqui diretamente eu faço aqui de vez em quando, só para meu consumo está cheio de mato, como vocês estão vendo é um forno com 2,60m de largura de largura, aliás por 1,40m de altura até a altura da cinta a cinta que se fala, pessoal para quem não entende é essa parte aqui isso aqui é um ferro um ferro de construção e pode ser também é daquelas cintas que é colocada em barril mas eu eu tive dificuldade de encontrar dela, então eu optei por essa aqui mandei fazer mandei o serradeiro fazer isso aqui é para dar o acusso para ele não expandir pronto aí está feito o forno agora a gente tem que ver mais uma vez então pessoal eu tive que dar uma pausazinha para dar uma parada aqui para mostrar como é que está ficando estou terminando já não deu para terminar ainda mas eu vou mostrar como é que está aqui dentro como é que essa lenha fica aqui dentro fica assim vocês estão vendo aí aí depois vou vir aqui e vou terminar fechar a porta de tijolo aqui e colocar fogo para ver o resultado que vai dar então você que está vendo o vídeo aí dê seu like se não é inscrito no canal se inscreva no canal ativa o sininho e estamos juntos um forte abraço aí para todos vocês tchau tchau